Tá ligando no mar, com o ouvido, pra tu escutar O que eu vou parar, solteiro tossindo, sozinho não vou picar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu repeti, trai ou não trai, tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Tá ligando no mar, com o ouvido, pra tu escutar O que eu vou parar, solteiro tossindo, sozinho não vou picar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu repeti, trai ou não trai, tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Tá ligando no mar, com o ouvido, pra tu escutar O que eu vou parar, solteiro tossindo, sozinho não vou picar Até quando eu namorava, várias queriam me dar E eu repeti, trai ou não trai, tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai? Durando a segunda, morena catiça, porta bem a uiva que eu pego a japonesa Se está uma diga, que eu gosto demais, será que tá ruim o calendário do papai?